Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol Não tem comparação, vai na Boris, coração! Boris, 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 a preferida do Cearês Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau Óticas Boris, não tem nada igual Boris, 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 a preferida do Cearês Pode crer! Óticas Boris, Óticas Boris, especialista em óculos de grau Alô, meu amigo Jorge Medeiros e Carlos Gola! Vamos pensar! Em todo lugar que eu vou, eu escuto no rádio Aquela canção de amor que me lembra você Parece que alguém comentou por aí nossa história E alguém escreveu pra nós dois essa linda canção Parece você me dizendo que ainda me ama E nada no mundo te fez mais feliz do que eu Como é que eu vou te esquecer se a canção é sucesso Primeiro lugar nas paradas e no meu coração Pensa em ti Pensa em ti Em cada rima Pensa em ti Em cada acorde Eu sonho que você voltou Pensa em ti Eu ligo o rádio Pensa em ti Pensa em ti Ligo a televisão Pensa em ti Pensa em ti Nos bares, nas esquinas Pensa em ti 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 Ou aquele que já tem CD gravado, mas não tem a oportunidade de estar na TV toda hora. Então, fica ligado. Roda o VT do Painel do Brega. Mas vamos curtir o Painel do Brega. Vai, DJ! Ele é bandeira de Alecá. Bandeira de Alecá, o irreverente, um compositor maravilhoso. Vai sumir um som de mim. Seu nome tá na boca do povo. Tenha dó de mim. Meu amigo Ivan Tavares. Venha socorrer. Tenha dó de mim, não me deixa assim. Ivan Tavares é mais um sucesso do Painel do Brega. Ivan Tavares. Tenha dó de mim, não me deixa assim. Só amo você. Tenha dó de mim. Venha me socorrer. O compositor das vaquejadas. Chimango do forró. Eu sou vaqueiro, sou bem-boy da bagaceira. Esquerda chimango. Eu sou vaqueiro, sou bem-boy da bagaceira. Vai! Compostor, chimango do forró. Chimango do forró. Uh! Eu sou rozeiro, sou cadáver, matelado. Montado no meu cavalo. Não tem pra ninguém. O apaixonado. Ele vem chegando. Toque em mim. Eliezer Arruda. Eu enchei de ante. Eu não sou mais o teu amor. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ele diz. Não toque em mim, minha querida. Eu não vou te perdoar. Não vai perdoar. Eliezer Arruda no Painel do Brega. Não toque em mim. Vai que pra frente eu não sou mais o teu amor. Vou te amarrar no pé da cama. Manoela Felina. Eu quero ver você sair. Amarra no pé da cama, Manoela Felina. Você só come no meu prato e não vai pular a seca pra comer fora daqui. Isso. Canta. Vou te amarrar no pé da cama. Eu quero ver você sair. Bom demais. Amor de adolescente. Quem nunca teve um amor, né? Aos 15, 16 anos de idade. Pesica. Este grande cantor e compositor cearese também. Amor de adolescente. A hippie é Pesica. Hoje estou vivendo. Longe de você. Meu coração está sofrendo. Vida vazia. Noite e dia. Ó o ruim do Rocío. Sem que ver. Olha aí. Olha aí. Olha um caldozinho. Nossa casa fechada. Abandonada. Sem você. Estou muito triste. Pra mim nada existe. O meu coração chora. Chora, Orlando Rocío. Todo mundo é brega. A cor do seu... Ari Rossi. É brega. A cor do seu batom. É brega. A cor do seu visquito. É brega demais. É brega. Ari Rossi. Até o seu perfume. É brega. A cor do seu carro. É brega. O rei das enfermeiras. Ele fez essa composição. É. Em homenagem às enfermeiras. Então se você caiu doente. Procura ouvir esta música do Daivan Costa. Você fica bem longe. Bem ligeirinho. Não importa. Ai, Daivan gosta. Canta, meu filho. E o que está fazendo? Tá de casalzinho. Mais um lançamento do painel do brega. Raíssa Mayuri. Vai, meu filho. Separe com ela. Ah, pegou demais. Só esqueceu de me esquecer. É. Cuidando pra não chamar meu nome. Quando for deitar com ela. Fora bebê. Franco Nunes. Direto de São Paulo. Aqui. Chega de compromisso. No painel do brega. Vai, Franco Nunes. Se não me ama, mas me deixa em paz. Ontem bebi e hoje eu bebo mais. Balança, menino. Não quero mais ouvir. Giovanni e Vanildo. Esta dubla também sertaneja. Aquilo será? Aqui. Vem que me esqueceu. Vai, meu filho. No seu lugar já tem um novo amor. Que me aceite do jeito que estou. Estou me sentindo até um novo homem. Estamos assim encerrando o nosso painel do brega. Olha, todo sábado às 14 horas. E depois você vai curtindo o programa e vem escutar esses cantores. Você gostou de algum? Manda. Manda um e-mail pra gente. Ou então liga para o Odair Acosta. E você diz, rapaz, eu gostei do Ivanildo. Giovanni e Vanildo. Eu gostei do Ari Ross. Qualquer um que você gostar aqui. Manda que é pra gente ver como é que está a audiência do painel do brega. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com o painel do brega. Você viu que cantores maravilhosos? Você fica assim, ó, ouvindo e dizendo, esse cara ainda vai ser sucesso. Mas por quê? Porque eu, Paulo Roberto, toda a nossa equipe, a TVC, canal 5, que agora está com a nossa presidente maravilhosa. Moema Soares. Nós tínhamos a Ana Cavalcante também. E agora a Moema Soares está no comando desta casa. São 46 anos já caminhando para 47 anos aqui em Fortaleza, aqui na TVC, do Ceará para todo o Brasil. Eu trago ele. Vai estar no nosso programa. Agora você vai sair da cadeira e arrebentar. Com vocês, Renato Black, no Ceará Brega Show. Vai, Renato. Vem do seu querer, a vontade de estar junto a ti. Vem do seu jeito, tão perfeita, o amar. Tão puro e sincero é o prazer de estar contigo. Pois a distância não existe de que é só pra amar. Ser pra mim é como a íris do céu. Vem do seu querer, a vontade de estar junto a ti. Vem do seu jeito, tão perfeita, o amar. Tão puro e sincero é o prazer de estar contigo. Pois a distância não existe de que é só pra amar. Você, pra mim, é como a íris do céu. E paulatinamente faz nascer a plenitude. E é, é também a mais linda poesia. Que é a segunda sombra da minha memória. Renato Black, no Ceará Brega Show! Vem do seu querer, a vontade de estar junto a ti. Vem do seu jeito, tão perfeita, o carro, o amar. Tão puro e sincero é o prazer de estar contigo. Pois a distância não existe de que é só pra amar. Você, pra mim, é como a íris do céu. E paulatinamente faz nascer a plenitude. E é, é também a mais linda poesia. Que é a segunda sombra da minha memória. Você, pra mim, é como a íris do céu. E paulatinamente faz nascer a plenitude. E é, é também a mais linda poesia. Que é a segunda sombra da minha memória. E você, pra mim, é como a íris do céu. Mais uma. Paulatinamente faz nascer a plenitude. E é, é também a mais linda poesia. Que é a segunda sombra da minha memória. Renato Black. Palinho, palinho, palinho. Ô, rapaz, que felicidade em trazer esse grande profissional que eu conheço desde o tempo da Black Banda. Conta um pouquinho da tua história aí, como é o tempo da Black. Já vinha de... Tu é natural de Fortaleza ou é maranhense? Eu sou de Timbiras do Maranhão. Timbiras do Maranhão. Mas já me considero Cearão, né? É. Já faz muito tempo que eu tô por aqui. Muito tempo de estar aqui no Fortaleza. E aqui no Ceará, Fonde, realmente, eu fui batizado com o Minato Black por conta da Black Banda. Da Black Banda. Aí eu fui batizado por conta da Black Banda. Que, na verdade, eu vim pro Ceará por acaso, porque a Black Banda, quando eles foram atrás de um cantor, não era eu que eles queriam. Eles foram atrás de outro cara. Sim. Chegando em Mossoró, eles pararam lá, escutaram a banda tocando. Na época, era os Bárbaros. Aí eles... Excelente banda. Vamos ver essa banda aí tocar. Aí foi que eles me viram e me convidaram. Foi um momento isso aqui. Foi uma coisa do destino mesmo. Tu lembra do Oba Oba? Lembro. Aliás, o Oba Oba, o dono do Oba é meu vizinho, o Erivaldo. O Erivaldo? Meu vizinho, o Erivaldo. Eu me lembro que eu cantava na Banda 1. Não era que era... Lembro, Banda 1. Uma banda maravilhosa. Era as melhores bandas. Banda 1, Passoposte, Aí chegou o Zé Antônio. Me lembro que eu fosse hoje. Isso é coisa de Cérebro. Me lembro que eu fosse hoje. Aí o Zé Antônio chegou com... A gente tava tocando um baile, né? E o Zé Antônio chegou aqui. Ele tá vendo aí, tá assistindo. Sentou, ele chegou bem devagarinho assim. Com o sonzinho dele, né? Aí ficou lá, curtindo. Nem tava ligado, viu, Jonas? E ele começou a gravar as músicas da Banda 1. Mas por quê? Porque ele tinha que entrar na sociedade E ao mesmo tempo também entrar fazendo shows como vocês faziam. Tudo bem. Formou a Black Banda. A Banda 1 continuou sendo uma das melhores bandas aqui de Fortaleza. Mas quando o Renato assumiu... Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o Renato foi lá no Uba-Uba. Quando esse cidadão entrava no palco, pronto. Arrebentava. Obrigado, Paulo. Obrigado. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu tentava. Eu tirava roupa. Quando eu tirava roupa, não tinha nada a ver com ele. É verdade, é verdade, o Luan. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Renatinho, vamos cantar mais um? Vamos embora. O que é que você tem de mais novidades assim hoje, neste momento agora? Por enquanto, novidade só vai ter depois que isso aí se resolver. Isso. Pois não. Até agora, eu acredito que todos os artistas estão parados. Até a mente a gente tá parado. Até a mente para. Não podemos nem planejar nada. É. Essa que é a verdade, né? É. Eu tenho uma live pra fazer, mas só vou anunciar depois que tudo isso acabar, em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Nada vem, nada é eterno. Claro, claro. E a história vai contar, o tempo vai dizer quem estava errado. Exatamente. Se era o homem ou se era realmente... É. Eu não vou dar uma resposta não, porque senão fica... Mas, Renato Black, no programa Ceará Brega. Show! Vai lá, meu amigo! Oh, 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 oh... Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria se possa imaginar. Amanhã é dobrada a força Pra cima que não cessa Há de vingar Amanhã mais nenhum mistério Acima do ilusório Mas também vai brilhar Amanhã a luminosidade Alheia qualquer vontade Adverar, adverar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vai Jonas, me ajuda aí Amanhã está toda esperança Por menor que pareça Existe é pra visejar Amanhã, apesar de hoje Ser a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã, mesmo que os não queiram Será que outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódios abracados Temores abrandados Será pleno Será pleno Olha lá oi, 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 oi Reggae, reggae, reggae. Vamos, Júnior. É bom demais. Rapaz, só assim eu dançava o reggae. É. Eu fiquei igual, sabe quem é um amigo meu? Vocês conhecem o Barnard? Barnard. O Barnard dançando. É o Paulo Roberto dançando o reggae. É meio no contratempo, sabe? Paulinho, deixa eu fazer aqui uma observação em relação ao seu programa. Pois não. Eu gostaria de te parabenizar. Muito obrigado. E te agradecer por esse espaço, não só pra mim, mas pra todos os artistas que passam por aqui. A ideia foi genial. O Canal 5 está de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Como apresentador, como cantor já conheço. Todo mundo já conhece, né? O Ceará, o Brasil conhece o seu trabalho como cantor. E agora como apresentador. Rapaz, a gente, eu fico feliz do reconhecimento. Eu lhe agradeço também. Imagino. Porque, como vocês dizem, eu agradeço isso, Pastão. Eu é que agradeço de você, Renato Black, Jona Matias, os cantores. A Juliana, que vem direto de São Paulo pra cá. E de vir ao meu programa. Parabéns. Porque você sabe da dificuldade que nós temos, né? De colocar um programa no ar. E a gente está sempre trazendo atrações. E, através da minha amizade, que eu digo assim, a minha amizade, os amigos que eu tenho, aí eu só trago bala pra cá. E ainda tem o Ricardo da Ruta, que ainda também mostra umas bandas boas também, né? Pra curtir. Renatinho, eu queria... Eu quero que você cante mais uma música, viu? Que é pra você... A gente pretende fazer uns projetos no futuro, né? Com certeza. É, uns projetos no futuro. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Vai. Assim que passar essa pandemia, eu venho aqui. Você já está sabendo mais ou menos, mas vamos aguardar, né? Hoje você está sendo aqui assistido e ouvido da Samproduções, viu? Ah, que legal. É lá direto de São Paulo, um cara maravilhoso. Que maravilha, que bom, rapaz. Aí, eu entendo também o Jefferson, que também é produtor. Então, essa galera toda está aqui pra curtir. Tem a Cris, que é produtora, a lourinha ali, ó. A Cris também. A louríssima Cris. A louríssima. Vamos cantar mais um, meu lindo. Bora, Paulinho. Renato Black, é claro, no programa. Ceará, brega, show a ribida, mestre Ricardo. Ah, bom demais, rapaz. Rapaz, não foi só esse refrãozinho aqui, dá o dom aí. Marley, 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 Bob Marley. Marley, Marley, Marley. Marley, Marley. Bob Marley. E esse reggae que eu acabei de cantar aqui é pra toda a nação regueira. Valeu, galera. Renato, muito obrigado, meu filho. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Paulinho. Até uma próxima. Deus te abençoe e continue a abençoe iluminando. Valeu, galera. Valeu. Eita, droga, me vou cá. Oh, Marley, Marley, Bob Marley. Vem cá, Jonas, vem cá, Jonas. Opa! Rapaz, como eu acho, isso é demais. Não tem pra onde correr, não. A gente tem que respeitar. É demais, Jonas. Renato tem história, Renato. Tem muito tempo de história. Jonas, como é que tá? Não tem programação, infelizmente, não, né? É, tudo parado, né, cara? Espera aí, com vontade de Deus, aí, chegar as vacinas aí. Vamos apresentar até os músicos, rapaz. É aqui o meu querido Tertuliano Medeiros. Tertuliano. Medeiros, tecladista. Tem um trabalho dele também só. E o ex-presidente dos Estados Unidos, teve quem? É o Roosevelt. 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 Não morreu, não? É, ele também. Não morreu, não? Não, tá do bom, velho. Paulo, eu queria passar aqui o telefone de contato. Contato e recado, você pode ficar à vontade, meu filho. Dá o grau aí, galera. Me segue também no Instagram, né? Jonas Cantor Music, Facebook Jonas Matias, beleza? Telefone 989-12-1129. Fala aí com a minha querida esposa Ivana Castro, minha produtora também. Beleza? Vamos para o intervalo com ele, claro. Jonas Matias, no Ceará Brega Show! É nóis! Bye! Uhul! Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não, 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 não. Hey! Toda verdade tem que ser falada, aí não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito com você. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, 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 não posso mais ficar, não, 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 não. Pensando bem, não vale a pena. Que fica tentando em vão, o nosso amor não tem mais condição. Não, 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 não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução, sim. Não, não, não tem mais solução, não, não, não. Não, não, não tem mais solução, não, não, não. Cumpre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol. Não tem comparação, vai na Boris, coração. Boris, 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 a preferida do Cearês. Pode crer, para ganhar um óculos de sol, cumpre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Boris, 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 a preferida do Cearês. Pode crer, Óticas Boris, Óticas Boris, especialista em óculos de grau.